Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje estou aqui com o Need for Speed Heat Plus e estou usando aqui um R34 Modder, tá? Ele tá sem capô, ele tá com o motor modificado, com o mod, beleza? Tem como, aliás, eu coloquei o RB26 nele aqui com o som original ao do filme, tá? Do Velozes e Furiosos. Então o som do RB26 desse carro tá igualzinho ao do filme do Velozes e Furiosos. E ele tá sem capô, tá rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês aqui, assim como eu mostrei no último vídeo de Need for Speed Heat, tem como você remover todas as partes do carro, tá? Pode ser saia lateral, porta-mala, aerofólio, capô, porta, se tiver a modificação. Olha aqui ó, sem capô, rapaziada, sem capô, beleza? E no vídeo de hoje, manos, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do som desse carro, vou mostrar pra vocês aqui o Level 6 de Heat, beleza? Tentar, né? Mostrar pra vocês aqui o Level 6 de Heat. Então assiste o vídeo por completo, não esquece de deixar pra mim aqui o seu like. Vamos bater uma meta aí, rapaziada, de mil likes. Será que vocês conseguem? Pra mim conseguir trazer mais vídeos pra vocês aqui desse mod, mostrar um pouquinho mais pra vocês de tudo que tem, ou até mesmo fazer uma live, né, com vocês, não sei. Mas tem muita coisinha boa nesse mod aqui pra mostrar, tá? E vamos lá, beleza? 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 Ó, certo, rapaziada, eu vou sair aqui um pouquinho pra fora e vou deixar aqui pra vocês escutarem o som desse carro. Olha isso, mano, olha. Mano, o som desse carro é incrível, tá? Muito insano. Bom, eu vou pesquisar aqui uma corridinha pra fazer, tá? E assim que eu achar eu volto aqui com vocês, beleza? Certo, rapaziada, vamos lá, hein? Mano, que som gostoso de ouvir desse carro, mano. O som tá muito insano, rapaziada. Vou tentar levar numa boa aqui essa corrida, tá? Porque até eu não quero chamar muito a atenção da polícia, não quero, né, ficar com o carro danificado. Porque se eu atingir o level 6 de hit com um monte de polícia, vai ser complicado, rapaziada. Vai ser complicado. E foram acrescentados também novos motores no jogo de carros, né? Como eu falei pra vocês, dá pra tirar a parte do carro que você quiser. Tem como você colocar alguns motores novos no Fusca. Tem muita coisinha, mano. Tem muita coisinha boa. O som do R35 também tá mais bonito. No último vídeo eu mostrei pra vocês o som do motor do Pagani Zonda. O Pagani Ruiarabisi, né? Ele colocou, foi acrescentado pro motor do Pagani Zonda. E tem outras coisas, né, galera? Level 70 de reputação. Fica disponível agora pra você equipar todos os turbos, né, no seu carro. Você pode colocar o turbo com o som, o que você quiser, no carro. Antes ele limitava em alguns carros, né? Limitava em alguns não, né? Limitava em geral. Você só tinha aquele... Aquele pouquinho de turbo pra colocar no carro. E agora você tem uma variedade enorme. Mostrei pra vocês também no último vídeo de Need for Speed Heat. Por enquanto, rapaziada, tá? Tudo tranquilo, tá? 60% de corrida. Ainda não apareceu polícia. É, apareceu agora. É, só foi eu falar, rapaz. Só foi eu falar. Ainda bem que foi pra lá. Vamos acelerar. Vamos acelerar porque eu quero dar fuga logo dela. Eu não quero chamar muita atenção. Não quero chamar muita atenção. Porque eu não quero que essa gameplay aqui se estenda por muito tempo. Ó, ela ficou lá atrás. Tá de boa, rapaziada. Tá de boa. 80%. Se bem que ela tá vindo, né? Vamos acelerar, rapaziada. Vamos acelerar porque se der ruim... Ficou. 86%. Ih, ó. Tem uma... Ih, mano. Tem uma polícia lá perto da largada, mano. Não. Ih, ela tá vindo de frente. Ai. Ixi, ela entrou. Ih, rapaziada. Vamos devagarzinho aqui. Pera aí. Vamos devagarzinho. Calma. Não vamos chamar atenção. Calma. 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 Aí, beleza, rapaziada. Beleza. Vamos fazer a minha volta? É, vamos fazer a minha volta que é mais seguro, tá? Vamos fazer a minha volta. Eu vou procurar aqui... Aliás, eu vou fazer aqui outras corridas e chegar ao level 4 pro 5 de hit. E aí, eu volto com vocês de novo, beleza? Certo, galera. Ó, estamos aqui no level 4 de hit. E eu não vou fazer outra corrida pra não chamar tanta atenção de polícia e sim passar em radar, tá? Ó. Eu vou ficar indo e voltando, beleza? Vamos lá, agora vamos voltar. Ó, certo, ó. Vamos voltar. Provavelmente eu já pego o level 5 agora de hit. E aqui tá cheio de polícia, porém... Eu tô conseguindo digibrar elas porque eu tô passando muito rápido. Então elas nem, tipo, conseguem vir atrás. Ó, ainda não pegou o level 4. Bora. Beleza, rapaziada. Vamos de novo. Não tinha pegado o level 5. Agora pega, ó. Aí, agora pegou. Show. Show. Vamos voltar. Vamos lá, galera. Vamos lá. É agora. Essa é a hora de saber se vai pegar mesmo o level 6 ou não. Mano, tô ansioso, velho. Pegou, rapaziada. Pegou o level 6 de hit, mano. Ele tá cheio de polícia ali, ó. Tem que passar muito rápido. Mano, os level 6, velho. Eita. Eita, bagaceira. Eita, eita. Calma, calma. Segura. Mano, os level 6 de hit, velho. Mano, o level 6 de hit, rapaziada. E ainda bem que eu não tô com nenhuma polícia na cola, mano. Não tô com nenhuma polícia na cola. E o que eu quero saber aqui, rapaziada, é o seguinte, tá? Eu preferi não chamar a atenção da polícia, né? Não fazer esse escarcel todo e fugir. Porque eu quero fazer isso em live. Então, se vocês querem isso, rapaziada, deixa aí essa meta de mil likes aqui nesse vídeo. Tô ligado que vocês conseguem, tá? Deixa aí essa meta aí de mil likes. E vamos lá pra garagem, tá? Peraí. Já, vamos marcar aqui pra ir pra garagem. Aí eu trago uma live pra vocês. Faço uma perseguiçãozinha aí com o level 6. Mano, faça aquela baguncinha que eu tô ligado que vocês gostam. O som dele aqui no túnel não é tão legal, não. O som do túnel aqui não é tão legal, não. Ah, e eu esqueci de comentar pra vocês, né? Pedi pra vocês comentarem aqui embaixo se vocês gostam ou não do meu E34. Tentei deixar ele bonitão. Não me inspirei aí em um que existe na vida real. Tipo, nessa cor, com essas mesmas rodas. Beleza, rapaziada. Vamos entrar aqui, ó. Vamos ver se marca aí o 6 de reputação. Aqui costuma bugar, ó. Já tá meio bugado. Tá meio pulando ali o nome, ó. Acho que não vai contar não, hein? É, ó. Não contou. Não vai contar, ó. Não contou. Ficou só em 1%... Uma vez só. Mas a gente consegue aí os 70 de reputação. Porque foram 12 milhões, eu acho. Foi bastante... Foi bastante reputação aí, ó. Muita reputação. E beleza, rapaziada, tá? O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa pra mim aí o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra você receber aí os próximos vídeos. Ou até mesmo a notificação de quando eu for fazer live. Me siga nas minhas redes sociais. Que por lá também eu aviso vocês se ficou alguma novidade. E eu venho nessa. Um grande abraço. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau. Tchau.